Música Uma das preocupações da vereadora Leila do Flamengo sempre foi a questão ambiental. Por isso, na Câmara Municipal, ela preside a Comissão Especial de Acompanhamento da Despoluição da Baía de Guanabara. Vereadora, qual a situação atual da Baía? A situação não é boa, é muito a se fazer diante de 16 municípios, mas há esperança de resultados e a Praia do Flamengo é um exemplo que a Baía de Guanabara está viva. Nós tomamos banho de mar aqui, muitas pessoas tomam desde criança. Eu, então, quase 50 anos de Praia do Flamengo, nunca tivemos nada. Aqui o que nós chamamos a entrada da barra. Nós estamos no local que o Rio de Janeiro foi descoberto. Em 1502, quando a expedição de Gonçalo Coelho adentrou nas águas cristalinas da Baía de Guanabara, cercada de golfinhos e baleias. E, ao longe, um rio brilhava como cristais. O Rio Carioca. O Rio da história do Rio de Janeiro. E tem sido minha grande luta na vida, desde que, em 89, nós abraçamos a causa de sanear a Praia do Flamengo. E, em 1990, nós conseguimos aprovar, através de uma luta incansável, em que eu comecei pequenininha, com três, quatro pessoas, e viramos um pequeno exército de Branca Leone. E essa luta deu um resultado fantástico, porque a praia se renovou. Se nós tomamos banho de mar, nossas crianças também, por que os atletas não podem fazer diversas modalidades esportivas nas nossas águas aqui da Baía de Guanabara? Eu acredito na despoluição da Bahia e vamos pressionar para que o programa vá à frente. Vereadora, a situação é emergencial e o que pode ser feito? Devem ser agilizados todos os trabalhos, pontualmente, da despoluição da Bahia. Eles não podem parar por falta de recurso. Cadê o dinheiro do governo federal? O Rio de Janeiro foi altamente prejudicado quando perdeu a maior parte dos royalties do petróleo, que iam para o fundo ambiental. Mas nós acreditamos que se houver limpeza dos ecobarcos diariamente na Bahia, evitando que o lixo venha em determinado horário e que haja um investimento grande na praia de Botafogo. A enceada, ela merece pela sua beleza, pela importância dela da Baía de Guanabara, dela ser dragada. É muito alto o investimento. Mas isso é uma dívida que existe com o Rio de Janeiro. Aqui a imagem do Rio, nós somos a grande carta do Rio quando alcançou o título de patrimônio da humanidade. Essa despoluição, vereadora, quando será possível? Essa despoluição, se o governo elevar adiante firmemente a conclusão das obras da Marina da Glória, a dragagem da enceada de Botafogo, e mais, o controle das comportas diariamente dos rios Bercói e Banana Podre na enceada de Botafogo. Já foi resolvido o problema da Praia Vermelha. A Praia da Urca está no processo do Sena Limpa, de saneamento das praias do Rio de Janeiro. E, realmente, o que ninguém entende, que na hora do primeiro Sena Limpa, eu briguei tanto para que as praias de Botafogo e do Flamengo fossem priorizadas, como a Praia da Urca. Por que que não as praias da Bahia, que sofrem todos esses problemas, vítima de vários municípios, de descaso dos governos, que poderiam ter levado adiante o programa de despoluição da Bahia de Guanabara, que, com isso, você teria melhorado a qualidade de vida, não só do Rio de Janeiro, de mais 15 municípios. Nós não podemos levar sempre isso, que não tem tempo, para a Bahia de Guanabara. Tem que haver tempo. E nós estamos aqui para defender, principalmente, a imagem do Rio de Janeiro e a imagem desta região, que é o cartão postal oficial da cidade. Vereadora, existe alguma prioridade para os Jogos Olímpicos? Existe. A limpeza já com a volta dos ecobarcos e do governo do Estado já fazer a limpeza do interceptor oceânico, que vai melhorar toda a orla até Copacabana. E nós vamos também considerar prioridade máxima a dragagem da enseada de Botafogo. Eu venho fazendo, pela comissão, vistorias mensalmente em toda essa orla e acompanhando toda a situação da Bahia em vários municípios do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro. E essa Olimpíada marque os compromissos do governo do Estado em continuar a despoluição da Bahia de Guanabara. Porque quando você fala em cuidado, em despoluição, tem que haver também uma grande campanha conscientizando a população de que não se joga lixo nas areias das praias. Que não jogue lixo em túlios, nos rios. Tem que se conter as invasões e construções à beira dos rios. O Rio de Janeiro se renovou. A Conlurbi hoje é a empresa brasileira com o melhor sistema, com a maior eficiência. Eu tenho estado constantemente com a CEDAI. A CEDAI precisa de recursos, porque ela tem técnicos de alta qualidade, principalmente a área de saneamento. E lembrar aos políticos e aos órgãos públicos que um dos inimigos da despoluição da Bahia também é a burocracia, que eu chamo burocracia, que retei os processos, torna tudo lento e não procura cooperar em tudo que é do interesse da cidade do Rio de Janeiro, como também dos outros municípios. Eu acredito que a Bahia de Guanabara vai ser despoluída. Nós não podemos perder nunca essa luta que é de todo o povo carioca e todo o povo do estado do Rio de Janeiro. Eu estou muito feliz, principalmente para mostrar a beleza dessa nossa região toda e poder dizer que o Parque do Flamengo também vão continuar as obras de revitalização e ele vai receber o mundo inteiro aqui com toda a sua beleza e alegria do povo carioca. Obrigada, vereadora, pela entrevista. E viva a Bahia de Guanabara! E viva a Bahia de Guanabara!